Obrigado. Obrigado. Se quiser para comprar, 100 dólares cada um. E para lá, é para as pessoas de novo. Olha que vai ver. A minha pessoa não aches coxinhos. Teste cabelo. E para a outra pedida, depois da noite, senhoras e senhores, Daniel Guerra. Boa noite a todos. São Martinho, tenho que cabifar. Cá estou eu. Talvez de razão. Perdida. Quis fazer leilão. A vida. Disse ao leilão. Que dá o desbarato. Vendo ao lote inteiro. Que de mim estou farto. Meus versos. Que não são versos. Que não são versos. Atirei ao chão. Dispersos. A ver se algum dia. O mundo pateta. Por analogia. Diz que eu sou. Poeta. Fiz leilão de mim. E fui por fim. Apregoado. Mas de mal que eu sou. Ninguém gritou. Ninguém gritou. Arrematado. Fiz leilão de mim. Tinhas razão. Minha almofada. Coleças a isto. Pedi a mim mesmo. Que não valho mais que nada. Também quis vender. Também quis vender. Meu fato. Meu modo de ser. Errado. Leilo em ternura. Chamaram-me longo. Mostrei a mercura. E o mundo. Te expor. Pois. Meio. Eu. Meio. Meio. Em praça. Fica. Sozinho. Diz-me. Boca sorte. Que para que estimo. Até vir a morte Vou ficar Comigo Quero abrir as vossas vozes Um bocadinho mais alto Um bocado surdo Fiz leilão de mim Fiz leilão de mim Fiz leilão de mim Minha bufada Com lances a esmo Provei-lhe a mim mesmo Que não valho mais Que nada Boa noite E a terceira ou mais fiel Dos amigos deste povo E até com espinhas e pele Marchava com cores Com alho e com ovo E agora subido posto Está pela hora da morte Quem quiser saber-lhe o gosto Vai pagar com juros E tem muita sorte Ai que saudades do meu bacalhau Ai que saudades do meu bacalhau Onde é que eu estou Meia desfeita Quando é que eu a faço E até aquilo que se faz à mão Sem bacalhau Nunca mais faz Quando fores à merceria Quando fores à merceria Não compres o largado Se a brota é porcaria Se a brota é porcaria Enrola no tacho E não sai barato O que é preciso é a malta Exigir de muitos modos Que se acabe com a falta E haja bacalhau Com todos e para todos Ai que saudades Do meu bacalhau Das pataniscas Das postas na brasa Com sublinhas E com furão Com feijão frade E à moda da casa E ai pastelinhos Onde é que eu estou Meia desfeita Onde é que tu a fazes E até aquilo Que se faz à mão Sem bacalhau Nunca mais faz Vamos na outra hora Vá Está melhor Quero mais música Vá Isso E ai pastelinhos Onde é que eu estou Meia desfeita Onde é que eu a faço E até aquilo Que se faz à mão Sem bacalhau Nunca mais faz Perguntam-me Por favor Eu o conheci Era um ebre Era um badio Que andava Pela moraria Talvez ainda mais Magro que um congal E a dizer Que era fidal Por andar Com a fidal guia Seu pai Era um enjeitado Que até Entrou embarcado Nas caravelas Do gama O mal Andranjado E sujo Mais gigante Do que o marujo Nos velhos Bebos Da alfã Pois Sei bem onde ele Nasceu Que não passou Do plumeiro Sempre a puxar Para bailar Sei mais Sei que o Flá É um dos tais Que não conheceu Os pais Nem tem E se me convidaram Perguntam-me Por ele Eu o conheci Num perfeito Desvario Entre amigos Da baludia Entrava pela moilena Às horas mortes E abrir as meias portas Era o rei Daquela escúrdia Foi atos De perfeito De gato Foi cavaleiro Afamado Era o delirio No entro Vida 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 agitada Ele que veio Do nada Não sendo nada Ele era do Pois Pois Sei bem onde ele Nasceu Que não passou Do plumeiro Sempre a puxar Para bailar Sei mais Sei que o Flá É um dos tais Que não conheceu Os pais Nem tem Certidão De dar Sei mais Sei que o Flá É um dos tais Que não conheceu Os pais Nem tem Certidão De dar Muito obrigado Até já Um bocadinho Intepidos Quando estão Intepidos Receitaram ali Reino Mas aí já vi Uns copos Talvez a coisa Vai encarreirar Eu estou muito Satisfeito De ter vi Já vi duas pessoas Do feial aqui O senhor Henrique Não é do feial E ali O senhor O senhor O senhor Gomes Já é a segunda vez Que o senhor Gomes está cá E então Eu vou começar Com uma Com uma canção Que é do O bailinho Do mal-me-quer Começa Com o balbo-quer E acaba Com a banana Ó o mal-me-quer-mentiroso Quem te ensinou a mentir Dizes que quem me quer bem Quem de mim anda a fugir Desfolhei o mal-me-quer No lindo jardim de Santarém Mal-me-quer Bem-me-quer Muito longe Está quem me quer bem Mal-me-quer não é constante Mal-me-quer muito varia Agora é que vai vir o melhor Vinte folhas Dizem morte Dizem morte Trilze dizem aledria Desfolhei o mal-me-quer Num lindo jardim de Santarém Mal-me-quer Bem-me-quer Muito longe Está quem me quer bem Agora é que vai vir o melhor Andam pra aí à metade E a banana sem saber Crescendo bem descascada Dá saúde e faz crescer Descascar uma banana Nunca se deve fazer à bruta Há quem descascar-se com gata Porque não pode passar sem fruta Banana é fruto grosso Comprido e amarelado Lindo por não ter caroço Traz o mundo consulado Descascar uma banana Nunca se deve fazer à bruta Há quem descascar-se com gata Porque não pode passar sem fruta Comer banana na cama Não porque é fruta pesada Faz muito bem mas inflama E fica um copã sem enchar Descascar uma banana Nunca se deve fazer à bruta Há quem descascar-se com gata Porque não pode passar sem fruta E assim que chegou a vez desta família vir A mulher muito satisfeita E disse Oh Manel A gente vamos desembarcar para o mês que vem E ele disse Oh Maria As galinhas vão ir Que ele tinha umas galinhas Que ele tinha empenho para aquelas galinhas As galinhas vão E ela disse Ah homem As galinhas Então se as galinhas não vão E também não vão Tu vai lá ter com o teu irmão Eles tinham um irmão aqui na América Vai lá ter com o teu irmão Porque eu não vou A mulherzinha lá foi para a cidade Falar com o agente de viagens E com o consul E conseguiram Trazer as galinhas Metem as galinhas nos caixotes E vêm as galinhas para aqui Chegaram O cunhado foi esperar A Boston Trouxeram as galinhas Já tinha o galinheiro Pronto Metem as galinhas lá dentro No dia seguinte O cunhado disse Oh Manel E vou-te levar a uma loja ali Que só tem Material para as galinhas Para galinhas Que é o pet shop Só o Manel chega lá Começa a olhar A ver aqueles Aqueles animais todos Os gatos Os cães E ele Vai e vê um papagaio Mas o Manel não sabia O que era um papagaio Ele disse Epa Que linda galinha está aqui Ele vai E chama a Maria A Maria Andá aqui Andá aqui E ver esta galinha Chegaram lá E o papagaio disse Good morning E ele disse Olha E ela fala inglês Vai ensinar Essas galinhas A falar inglês Eles compram o papagaio E ele chega à casa Mete o papagaio Para o galinhão No dia seguinte O gajo acorda Com um barulho enorme Dentro do galinhão Ele vai a correr E ele reparou Que o galo Estava a galar as galinhas E ele chega lá E ainda vê a galinha nova Ele olha para cima E a galinha estava lá Num campo E ele disse É O que é que estás fazendo aí E o papagaio disse Oh Manel E vim para aqui Para esse galinho inglês E não foi para levar no cu Põe aqui o chapézinho Devagar, devagarinho Se vai à riveira grande Põe aqui o chapézinho Devagar, devagarinho Se vai à riveira grande Eu tenho uma carta escrita Para ti, cara bonita Não tenho porquê na mente Eu tenho uma carta escrita Para ti, cara bonita Não tenho porquê na mente A filheta tia torta Que não entra, fica à porta Foi ter comigo ao boinho E peguei numa palanca A tirei-lhe a carta A tirei-lhe a certa Ai, é um cansaio de duro Para o meu amigo E eu fui cantar às capelas De fraco das canelas Uma mulher sem nariz E estas gentes das fajeros Já me deram os parabéns Já me deram os parabéns Do casamento que eu fiz Eu fui de Lisboa à Sintra Casa da tia Jacinta Para me fazer uns calções Mas a pobre criatura Esqueceu-se da abertura Para fazer as precisões Mas a pobre criatura Esqueceu-se da abertura Para fazer as precisões Minha sogra tem um galo Eu queria era matá-lo Quebrar-lhe aquelas espinhas Minha sogra tem um galo Eu queria era matá-lo Quebrar-lhe aquelas espinhas Eu tenho um cantar tão forte Parece um trovão do norte Que até me espanta as galinhas Eu tenho um cantar tão forte Parece um trovão do norte Que até me espanta as galinhas Pois eu fui à Vila Franca Escaixado numa tranca À morte de uma galinha Pois eu fui à Vila Franca Escaixado numa tranca À morte de uma galinha E o que ela tinha no papo Sete gatos, um macaco E um soldado para a marinha E o que ela tinha no papo Sete gatos, um macaco E um soldado para a marinha Eu fui acima da rocha Com um sapato e uma galocha Vê-se o mar e estava manso Eu fui acima da rocha Com um sapato e uma galocha Vê-se o mar e estava manso Encontrei uma garota Encontrei uma garota Toda embrulhada em roupa A dormir no seu descanso Encontrei uma garota Toda embrulhada em roupa E a dormir no seu descanso Põe aqui o seu pezinho Põe aqui que não faz mal Não há terra mais bonita Não há terra mais bonita Do que o nosso Portugal Não há terra mais bonita Não há terra mais bonita Do que o nosso Portugal Não há terra mais bonita Nesta área E não sei onde é que ela era Talvez nenhum é O Sr. Tavares Ele vinha saindo do quarto banho E eu ia entrando E eu reparei que o Sr. Tavares Estava todo mojado E ele vinha finado de rir E disse O Sr. Tavares O que é que estás a rir? O que é que se deu a ir para dentro? Ele disse Não, Rai, agora Tu não imaginas o que eu estou sendo Ele disse Antes de ir nesta viagem E fui ao oclista E o gajo receitou-me Estes bifocals E levei estas porquerias Nos olhos ali E olhei para baixo E vi duas coisas Uma grande e uma pequena Agarrei-me à grande E a pequena me juntou Eu O último do ano Revitam-me malho Eu Estou louco Para te pôr Em cima a mão Hoje Quando eu chegar A casa do trabalho Vou-te atirar A mulher Para o meio do céu Põe-te malhas negras Nessa cara E umas cicatrizes Para te malhar o corpo Até o osso Põe-te malhas negras Nessa cara E umas cicatrizes E umas cicatrizes No pescoço Se a mão Não chegar Vou por uma vara Para te malhar o corpo Até o osso Se julgas que há mulheres Mais desgraçadas Pois Pois Perdoa-me se alguma vez Não te bati Hoje Hoje Me deita estas 24 chapadas Recebe-te malhas negras Põe-te malhas negras Nessa cara E umas cicatrizes No pescoço Se alguém reparar Que eu te malhei E umas cicatrizes No pescoço Se alguém reparar Que eu te malhei Irá E umas cicatrizes Ou no rimeiro Já está grosso Põe-te malhas negras Nessa cara E umas cicatrizes No pescoço Se a mão Não chegar Vou por uma vara Para te malhar Para te malhar o corpo Até o osso Põe-te malhas negras Nessa cara E umas cicatrizes No pescoço Se alguém reparar Que eu te malhei Irá Olhe o rimeiro Está bem grosso Muito grande No braço direito E o seu doutor disse Epá A gente tem aqui uma máquina Mais moderna cá Tu tens que fazer xixi aqui neste porquinho E a máquina vai dizer tudo o que tu tens Mas o senhor Estava doente Era analista De sistemas De computadores Ele disse Ó senhor doutor O senhor pode dizer isso a outra pessoa Mas eu não acredito Que haja uma máquina dessas Ele disse Mas então Faz o xixi aqui O gajo fez xixi A máquina trabalhou Deitou fora o resultado José António da Alper Que era o nome do senhor 57 anos de idade Casado Analista de sistemas E tem uma artrite No braço direito Mas o senhor não acreditou Ele disse Ó doutor Eu vou levar Dê-me uma vasilha Que eu vou levar para casa Vou fazer xixi E amanhã Trago A urina Para o senhor Fazer a análise novamente E assim foi Ele foi para casa Fez jejum Fez xixi Na vasilha Levou para dentro O doutor Põe lá A máquina trabalha José António da Alper Casado 57 anos De idade Analista de sistemas E tem uma artrite No braço direito O senhor ainda não ficou convencido Ó senhor doutor E vou levar a vasilha para casa novamente Leva a vasilha Ele Urina dentro da vasilha A mulher urina A filha urina Ele vai o carro Tira o óleo do carro Mete lá dentro E exprimeu um limão Lá dentro daquela mistura toda Mexeu aquilo bem mexido E lhe vou para o médico Para o próximo dia Ele disse A gente agora vai ver O que é que O computador vai dizer Os gajos metem aquela mistura toda lá dentro E sai o resultado José António da Alper 57 anos de idade Casado Casado Corno A filha está grávida de 4 meses O carro precisa trocar o óleo E assim que espremer o limão Esprema com a mão esquerda Porque tem um artrito na braça direta Quer seja curto ou comprido Quer seja fino ou mais grosso É um órgão muito agredido É um órgão muito agredido É um órgão muito agredido Por não ter espinha nem osso Quando uma bela aparece Põe-se a pular com vigor E se é rapaz não o vi estremece Se é rapaz não o vi estremece Se é velho não tem vigor E se é rapaz não o vi estremece Se é rapaz não o vi estremece E se é velho não tem vigor O seu nome não é feio Tem sete letrinhas só Tem um R e um A no meio Tem um R e um A no meio Começa em C, termina em A Tem um R e um A no meio Tem um R e um A no meio Começa em C, termina em A Nunca se encontra sozinho Vive bem acompanhado Por outros dois órgãozinhos Por outros dois órgãozinhos Juntos de si lado a lado Por outros dois órgãozinhos Por outros dois órgãozinhos Juntos de si lado a lado O nome destes, porém Não oferece confusões Tem sete letras também Tem sete letras também Começa em C, termina em A no meio Tem sete letras também Tem sete letras também De lititinho, de lititões E para não julgarem uma adivinha E para não armar discussões Os órgãos desta adivinha Os órgãos desta adivinha Não é o que vocês estão pensando? São o coração e os pulmões Os órgãos desta adivinha Os órgãos desta adivinha São o coração e os pulmões Os órgãos desta adivinha E tinha uma senhora da terceira A senhora Alvira Que trabalhava lá comigo Uma senhora muito boa Uma excelente senhora Mas ela tinha um problema Ela dava uns peitos Muito barulhidos E daqueles mesmo mal cheirosos E as colegas dela Ninguém podia trabalhar com ela Ah, se o José A gente dá para o topo da senhora Alvira E disse Mas como é que eu vou dizer a ela? Só um dia Chego lá E estava lá a consertar uma máquina A senhora Alvira Larga um E começa a andar E ela ia andar E para baixo Da senhora Alvira E disse Ah, senhora Alvira Isto que não se pode fazer assim E ela vai O quê? Oh, bicho São gatos que estão aqui dentro E eles têm que sair E eles só saem é para a boca Ou para o cu E os meus têm a tendência De sair é por baixo E eu disse Ok E disse Mas a senhora pode ir ao quarto de banho E fazer isso lá Não precisa fazer aqui E ela disse O senhor já sabe Como é que as diferentes profissões Analisam o pão E disse A senhora Ela disse Olha Os médicos Dizem que são gases Provenientes Da fermentação intestinal Os advogados Dizem que é O grito Do prisioneiro A chamar Pela liberdade Os poetas Dizem que são suspiros Que saem do coração Através do cu Pregando Os românticos Dizem Que é a voz De um cu Apaixonado Os padres Dizem que é a alma Do feijão A subir ao céu E o telegrafista Diz que é um aviso Urgente do cu A informar Que a merda Está chegando A história que vou contar É um caso Para admirar Mas posso Jorgar Que se deu Foi um rapaz Meu amigo Antes de morrer Estava vivo E depois de morto Morreu Morreu Foi um rapaz Meu amigo Antes de morrer Estava vivo E depois de morto Morreu Eles tiram-lhe uma fardeta Meteram-lhe uma carreta E levaram-lhe ao comprido Mas numa rua onde passou A carripa na virou E o morto ficou frio Mas numa rua onde passou A carripa na virou E o morto ficou frio A grande cena se desenrola A família deu à sola Com gritos e conflitos Porque o caixão tinha virado E o morto tinha rachado A caixa dos pirulitos Porque o caixão tinha virado E o morto tinha rachado A caixa dos pirulitos Seu cunhado sapateiro Pois esse foi logo o primeiro A dar urros naturais E diz com voz magoada Tenho paciência cunhado Assim rachado não vais E diz com voz magoada Tenho paciência cunhado Assim rachado não vais Desceu a atriz de morada Carregada de pintura E ligas-te para cru E assim foi enterrado O pobre desamparado Com um braço na cabeça E assim foi enterrado O pobre desamparado Com um braço na cabeça O senhor Gomes não encosta Na rima mas encosta Não é? Que todas as vezes Assim que falavam em morrer O marido dizia à mulher Oh Maria Eu assim que morrer E nem querido automóvel E querido é de carroça Só o homenzinho Qualquer razão E forcou-se E morreu Só a mulher Fez o pedido do marido Legou uma carroça Metem o caixão em cima E lá vai o funeral E a mulherzinha E atrás a fazer o pronto Dizia Ai querido Manuel Porquê que te foste matar? Tínhamos uma vida tão boa E tu sabes Onde tu vais agora? Não há água Não há calor Não há eletricidade Não há televisão Não há comida E estava um gajo Muito bêbado ao lado E disse Não me digas Que as filhas da puta Idê vai para a minha casa Quando vou de grandeza Que nem dou conta de mim Abro a porta Entro em casa E a mulher canta assim Abro a porta Entro em casa E a mulher canta assim Já estás com o escopo 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 Ponha-me a fazer teatro Que é para a coisa disfarçar Cruzo a perna, faço um quadro E ela põe-se a cantar Cruzo a perna, faço um quadro E ela põe-se a cantar Já estás com os copos, já estás com os copos Já estás com os copos, já estás com os copos Já estás com os copos, já estás com os copos Já estás com os copos, já estás com os copos Oh mulher, oh tu te calas Oh eu ponho-te na rua Vai para os tios e leva as malas Mas a tipa continua Vai para os tios e leva as malas Mas a tipa continua Já estás com os copos, já estás com os copos Mas saibam que eu me adormeço Com ela a cantar baixinho Já estás com os copos, já estás com os copos Já estás com os copos, já estás com os copos Obrigado Obrigado Aos 4 anos O maior êxito da vida deles é não fazer xixi nas calças Aos 10 anos O maior êxito de uma criança de 10 anos é ter amigos Aos 20 anos O maior êxito é ter relações sexuais Aos 35 é ter dinheiro Ter muito sucesso na vida E depois assim começa a descer a mesma coisa Aos 65 o maior êxito da vida é ter relações sexuais Aos 75 o maior êxito é ter amigos ainda vivos E aos 85 o maior êxito é andar-me já nas calças outra vez Foi num sábado à noitrinha Mentia a minha mulherzinha E fui ao baile dançar Encontrei uma mulata Que só de olhar nos mata Era mesmo de pasmar Convidei a pra dançar Começou-se a encostar Logo naquele momento E quando me diz ao meu amigo Tu queres ir hoje comigo Para o meu apartamento E quando me diz ao meu amigo Tu queres ir hoje comigo Para o meu apartamento Ao entrar dê-me um beijo Era esse o meu desejo E fiquei todo contente Mas quando eu a beijava Notei como ela cheirava E um paladar diferente Mas quando eu a beijava Notei como ela cheirava E um paladar diferente Fiquei logo desconfiado E tão a ser apalpado Ainda tive mais cautela Porque quando eu a toquei Num sítio que já nem sei Encontrei uma murcela Porque quando eu a toquei Num sítio que já nem sei Encontrei uma murcela E lá fui naquela cantiga A julgar-se a rapariga Era um homem disfarçado Mas naquela ilusão Só quando me pus a mão É que vi que fui enganado Seja loura ou morena Seja até grande ou pequena Que venha lá quem vier Porque se outra vez me calhar Primeiro vou apalpar Vê se é homem ou mulher Porque se outra vez me calhar Primeiro vou apalpar Vê se é homem ou mulher Todos nós somos imigrantes E vou contar uma história Dos primeiros imigrantes chineses Para o Brasil Vocês sabem que o Brasil É um país de imigrantes E tem gente de todo o mundo lá E os chineses começaram a emigrar No ano de 1940 E os primeiros chineses Eram dois irmãos Um chamava-se Fu E o outro era o Ku O Fu era o irmão mais velho E migrou para o Brasil Exatamente no ano de 1947 Deixando o Ku na China Depois do Fu Arranjar trabalho E arranjar lá Casinha para o irmão Ele manda buscar o Ku Mal o Ku Chega ao Brasil A primeira coisa que fez foi Enamorou-se De uma senhora muito engraçada Que tinha uma filha E a filha apaixonou-se pelo Fu Só ficaram os dois irmãos enamorados A filha pelo Fu E a mãe pelo Ku Um dia eles estavam lá em casa À ver televisão E enquanto a filha Beijava o Fu A mãe alisava os cabelos do Ku Um sábado os irmãos Foram ao barbeiro Para ficarem mais elegantes Já se sabe E enquanto o barbeiro Enquanto o Fu lia o jornal O barbeiro ensaboava as barbas do Ku Como eles eram os únicos chineses Emigrados no Brasil Os irmãos foram convidados A visitar o presidente do Brasil Que no tempo era o presidente Vargas E dirigiram-se Para o gabinete de automóvel Mas ao sair do carro O Ku foi agredido num olho Só assim que o presidente entrou No gabinete Encontrou o Fu A soparar no olho do Ku Depois da visita O Fu Ausentou-se Deixando o Ku A disposição Do ministro das obras públicas Que era o cavalo de aranhas Um dia Os irmãos tiveram Uma briga muito grande Lá por causa de ciúmes Ou qualquer coisa E o Fu Teve a coragem De meter a bengala No cu Depois de viverem Três anos no Brasil O Fu Resolveu Voltar à China E a cena da despedida Foi bastante comodente Enquanto o Fu Beijava o Ku Uma lágrima de tristeza Caia lentamente Pelo olho do Ku Eles pedem-se também A pessoas nervosas Como esta senhora aqui Para não ouvir esta história Muita vez Que pode sonhar com o Fu E acordar com a mão no Ku O Vinho é meu companheiro Do Vinho nunca me amado No Vinho eu gasto o dinheiro De Vinho nunca me farto Tenho bebido O Vinho eu sei o que é Muitas vezes eu estou caído Poucas vezes estou de pé E o Vinho é meu companheiro Aguenta aqui É minha consolação Com o Tito eu ajoelho Com o Branco eu vou para o chão Eu vou beber Vinho Tito abafado Que é para poder esquecer Tudo o que tenho passado Se a minha mulher sabe Mas como isso nada a manha Por quanto mais ela fala Mais bufo nada se apanha E ainda me diz Que os meus filhos passam fome Se eu não bebo três quartinhos É isso que me consome E muitas vezes Eu bebo o que é Chá-se anda bem Eu sou dos melhores fregueses Que qualquer tabernacle tem Eu vou beber Vinho Tito abafado Que é para poder esquecer Tudo o que tenho passado Eu vou beber Vinho Tito abafado Que é para poder esquecer Tudo o que tenho passado Um dia pus-me a ver Se me descem de enfiado Falou-me desta maneira Oh seu ladrão Tu como isso se atreves E vai já para a prisão Se não paga se o puderes Da-da-da-da Vai cá para cá O meu dinheiro Da-da-da-da-da Oh pedaço do calteiro Vinho Tito abafado Isso! Vança! Amorzinho! Vança! Ai, ubalinho! Ai, ai, vamos! Vança! ... E sai dele cuidar ... ... ... ... Uma pensa que você não consegue entender Juego louco vitei a tuar E se eu pareço vagabundo Ecuador relaxa o mundo olarak mantevei super E se eu sou assim por ela, aprendi que a vida é ela, e com o amor dela sou eu. E se eu pareço um vagabundo, é o amor maior do mundo, agora é o filho feito o meu. E se eu sou assim por ela, aprendi que a vida é ela, e com o amor dela sou eu. E se eu pareço um vagabundo, é o amor maior do mundo, agora é o filho feito o meu. E se eu sou assim por ela, aprendi que a vida é ela, e com o amor dela sou eu. Eu pareço um vagabundo, é o amor maior do mundo, agora é o filho feito o meu. E todos vão para se curar, aprendi que a vida é e que o amor ela sou eu Pelas mundinhas de agora Um dia a velha lembrou-se, um dia a velha lembrou-se E disse para o seu anel E disse para o seu anel Vamos passar uma noite lá naquele mesmo hotel Onde passámos os dois, a nossa lua de mel Um dia a velha lembrou-se, um dia a velha lembrou-se O que é isso que te deu? O que é isso que te deu? Vamos para lá e depois, que casemos tu e eu Ele primeiro não queria e a velha lembrou-se O velho diz, tu és louca O velho diz, tu és louca O que é isso que te deu? O que é isso que te deu? Vamos para lá e depois, que casemos tu e eu Ele primeiro não queria, mas a velha convenceu Que lindo quarto lugar Que lindo quarto lugar E por uma noite inteira E por uma noite inteira E mandarei vir comida Para o quarto de prima deira E uma chupa bem quentinha Para animar a brincadeira Os dois tem dados à mesa Os dois tem dados à mesa E o velhinho frente a frente E o velhinho frente a frente A velha até termia Satisfeito e contente E o velhinho outro só comia A sopa que estava pendente A velhinho outro desprezou-se A velhinho outro desprezou-se Sobre a mesa do tremor Sobre a mesa do tremor Dizendo para o velhote Olha-me, meu, meu amor E eu ainda não comi nada Já sinto tanto calor Me podes não sentir Me podes não sentir Diz o velho quando topa Diz o velho quando topa Pes as mamas a bailar Dentro do prato da sopa Vê se tu dás um jeitinho E pões dentro da roupa Depois desta brincadeira Depois desta brincadeira Foram os dois para calada Para mim, amor Estrema uma cara, por favor Descosto de tomar o meu amor Estrema uma cara, por favor Me pego para mim, amor Só para mim, é? É isso que é você Viva o amor É isso, ó Amor, estou com saudade Preciso falar com você Chamo e prometo pelo telefone E vem, vem procurar-me ver Querem voltar a distanciar Que fica longe daqui Quero dançar com você E dizer que estou louco por mim Estrema uma cara, por favor Descosto de tomar o meu amor Estrema uma cara, por favor De remédio para a minha dor De remédio para a minha dor Escreva-me uma cara, por favor Descosto de tomar o meu amor Estrema uma cara, por favor De remédio para a minha dor Obrigado, Daniel Obrigado, Daniel De remédio para a minha dor